Eu sou um homem negro da vida, meu filho, os santos vivem no meu coração. É o motivo de todo o meu ritmo, de minhas animais e emoção. Uma bandeira, uma séria, história, de um passado e um presente, uma história. É a ser, viver, que os santos morreram, o orgulho que nem todos podem ter. Salve, Nação Santista, eu sou o Felipe Polito. Estamos começando hoje um episódio especial aqui do podcast do Peixão com um convidado bastante especial e muito conhecido pela Nação Santista, o Alex Frutuoso, ele mesmo. Fala, Alex, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço. Queria agradecer ao podcast do Peixão, Felipe, Matheus, Longo, pelo convite. Eu agradeço o convite. Estou aqui à disposição de vocês para a gente tentar trocar uma ideia. É quase que um momento bola de cristal, né? Prever o futuro do jeito que o mundo está parado por conta da pandemia do coronavírus. A gente precisa, talvez, imaginar os cenários futuros para o Santos, né? Porque o impacto econômico, como está acontecendo em todo mundo, não é uma exclusividade do Brasil. A gente vai perceber logo o que vai acontecer na Europa, nos Estados Unidos. O Santos está acontecendo aqui também. O Santos precisa ter bastante competência e criatividade para, quando tudo voltar ao normal, ter uma boa posição nesse contexto todo. Exatamente. Fala, Longo. Tudo bem nessa quarentena aí? Como é que está passando? Tudo bom. Tudo bom, Felipe, Matheus, Alex. Muito agradecer também por ter aceitado o nosso convite. A gente... É, a quarentena está passando com todo mundo em casa, né? Todo mundo ficando em casa, não tem futebol, não tem futebol, né? Fica bem chato isso daí, mas é pelo bem maior, vamos tocando. E como o Alex falou, vai ser um exercício de bola de cristal, previsão aqui. Vamos ver o que vai dar. E aí, Matheus? E aí, Longo, Felipe, Alex, agradecer que aceitou o nosso convite. Fazer o programa aqui com um cara que sabe tudo de Santos. O melhor comenta Santos aí na mídia. E ficando em casa, né? Não tem futebol, assistindo quando o Santos era campeão, 2002, 2011. Assine esses jogos aí. Assine essas reprises aí, porque vai ser difícil o Santos ser campeão logo de novo. É, então, para o ouvinte entender, a nossa proposta hoje é falar um pouquinho dessa situação do Santos, do Retrofit, né? As casas do Santos aí, Pacaemburgo, Vila Belmiro e toda essa polêmica. O Alex acompanha o Santos aí há muito tempo, eu acompanho também o Alex há muito tempo, fico muito lisonjeado com o seu presente aqui, viu, Alex? Muito obrigado aí pela sua presença. E é muito bacana ter alguém com toda a sua vivência, né? Vasta experiência aí, comentando. Vou dar um breve currículo aqui do Alex, se eu, se faltar alguma coisa, pode complementar, viu, Alex? O Alex é o apresentador hoje do Boc News, né? Boc News TV. Também apresenta o programa na Santos FM, diariamente. E também tem o canal 10 no YouTube. E eu já leio textos do Alex há muito tempo, acompanho o Alex há bastante tempo. Tenho certeza que ele vai enriquecer muito aqui o nosso debate. E para dar início, né? Eu separei aqui um gancho, até anotei aqui. Foi uma notícia dada pelo Diário do Peixe, né? Na semana passada, sobre um memorando de intenções entre o Santos e a W Torre, que é aquela empresa conhecida. Todo mundo aí do futebol conhece, né? Inclusive, participou aí da... É a que administra, né? A Allianz Arena do Palmeiras. E essa informação a gente conseguiu confirmar, o pessoal aqui do podcast, nós confirmamos, que realmente foi assinada esse memorando de intenções, como o Diário do Peixe noticiou. E é, na verdade, um documento ali para formalizar que tanto o Santos quanto a empresa têm a intenção de dar andamento a esse retrofit, que é essa reforma, a modernização. Uma sacada que eu, particularmente, gostei bastante. E eu quero ouvir do Alex. Você acha que esse é o caminho mesmo? O retrofit? O Santos tem que buscar outras praças? O que você pensa, Alex? Primeiro, deixa eu só, para contextualizar, já que a gente está falando de quarentena, sorte de quem pode ficar em casa, porque eu estou saindo para trabalhar todo dia na rádio, na Santos FM, como você citou aí, de manhã cedo, e na TV, né? Que eu trabalho na Record aqui em Santos também. Só que, por exemplo, o meu comentário de semanal lá no jornal, o SP Record, que é o nosso jornal da noite, ele está em suspenso, porque a gente não tem muito assunto para falar nesse período e toda a pauta está direcionada para a cobertura do coronavírus. E na Boc News TV, o programa lá, o Esporte em Destaque, estava com três meses no ar. E até pela questão de restrição do estúdio, né? Lá na Santos FM, eu estou fazendo o programa sozinho, com entradas por telefone, com gravações que me mandam pelo WhatsApp. Estou sem convidado no estúdio. Então, por ser um programa de debate, o Esporte em Destaque, eu tive que parar, né? Por causa do estúdio. Não podia ficar lá com três, quatro pessoas lá dentro. O próprio Boc News está sendo feito todo online, sendo feito de casa, home office, né? Então, a gente teve que parar essa cobertura. Isso mostra um pouco do que vai ser esse cenário, e vocês vão entender o que eu vou dizer quando for para falar do retrofit, da paralisação da economia do Brasil, do mundo, né? Mas com um propósito, né? Não é à toa que os Estados Unidos estão, da forma como estão, a Itália, a Espanha, a França, muitos outros países do planeta. O pedido para que se fique em casa, para que se paralise algumas atividades, não é um golpe, não é algo orquestrado, não é uma teoria da conspiração no Brasil, como alguns querem fazer com que nós acreditemos. Isso é um movimento mundial. E aí, o que acontece? Se você tem um cenário desse, vamos imaginar que o Santos vá fazer negócio com a W Torre, ou vender um jogador. Eu até citei isso no canal outro dia. Como é que você imagina que a Juventus, por exemplo, ou a Inter de Milão, vão ter dinheiro, né? Com o prejuízo que eles estão tendo agora, para pagar o que o Santos gostaria no Caio Jorge ou no Soteudo? Aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, a W Torre, ela vai construir um estádio para o Santos com qual contrapartida? Vamos pensar, vai fazer shows na Vila Belmiro retrofitada. Quando isso? Com uma economia mundial que deve ficar em recessão, no mínimo, ao longo dos próximos dois, três anos. Então, as pessoas vão ter menos emprego, menos dinheiro, elas vão em shows. Esse é o cenário que a gente tem que projetar à distância. A própria, mesmo tendo muito dinheiro, né? Que é o caso do W Torre, da W Torre, será que eles vão ter condições de investir na reforma de um estádio, como a Vila Belmiro? Hoje, o mais plausível é o Pacaembu passar pelo processo, porque o contrato lá está assinado. Não que eu ache que o Santos deva mudar, né? E jogar só no Pacaembu. Mas eu acho, assim, memorando de intenção, é muito bonito isso. A prática, a gente não sabe nem quando vai poder ter reunião do Conselho Deliberativo para confirmar um negócio desse. Então, assim, me pareceu algo jogado na mídia, que não estou dizendo que não seja verdade, mas algo muito difícil de ser concretizado a curto prazo e que a longo prazo vai demorar e que depende de uma série de garantias. Eu sou um defensor do retrofit, mas acho que a gente não deve se iludir, não, principalmente pelo que está acontecendo no mundo agora. Na verdade, é só um primeiro passo mesmo, mas depende ainda de muitas tramitações na prefeitura, o próprio projeto que, inclusive, o Alex entrevistou o arquiteto Arthur Cattiborian, né? Projeto muito interessante, muito bonito. E o próprio projeto, a WTorre quer também adaptar algumas coisas, então é algo muito incipiente mesmo. Eu sou a favor da ideia também, mas desde que o Santos também se resguarde financeiramente para não virar uma bomba, né? Porque a gente vê que... É exatamente essa questão financeira. O Santos passa por dificuldades financeiras, isso não é novidade também. E o quanto essa paralisação, essa crise causada pelo coronavírus vai acarretar nas finanças do Santos também. Porque a gente não sabe como vai ficar a questão de televisão, patrocínio, o Santos já não tem um patrocínio master. Então, ao que me parece, o Santos vai ter outras pendências a serem resolvidas a curto prazo do que pensar no retrofit nesse momento. Pelo menos essa é a minha opinião. Porque tudo que a gente colocar aqui vai ser um cenário hipotético. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quando a bola vai voltar a rolar, quando que vai ter campeonato, se vai ser com torcida, se não vai ser com torcida. Tem campeonatos europeus cogitando a finalização da temporada. Sem público, a gente não sabe como que vai ficar aqui no Brasil essa questão. Então, ao que me parece, o Santos vai ter preocupações a curto prazo muito maiores e urgentes, mais urgentes do que o retrofit nesse momento. É, a ideia do Pérez, né? Que ele sempre falou que o Santos não gastava nada, né? O Santos vem com a marca, né? Cada dia do Santos, a Vila Belmiro. E a empresa que investe, que faz a reforma. E da WTow, né? Que a gente conhece pelo modelo do Palmeiras. E daí ela pode investir, né? Direito de Arena, né? De 30, 35 anos pra fazer shows. Mas como o Alex falou, a gente não sabe quanta demanda de shows vai ter em Santos. Porque em São Paulo tem uma demanda muito maior de shows. E em Santos é uma demanda de shows bem menor comparada com em São Paulo. A questão, a questão, me perdoe, é uma só. Aqui tem que ser feito um planejamento. Dezembro, janeiro e fevereiro, você tem muita gente em Santos e na Baixada Santista. Aqui é pra você fazer um festival de verão, entendeu? Você pode ter shows nesse período, até porque dezembro e janeiro não tem futebol. E se estender um pouco mais, você leva o Santos pra jogar em outro lugar. Mas vai ser algo bem pontual. Porque nós temos a população da Baixada Santista é mais do que triplicada na época de festas, né? Das festas do final de ano. A grande questão não é o Santos não ter dinheiro. Eu não sei se a W Torre vai ter dinheiro. Esse é que é o problema. Porque vai haver um freio na economia que vai afetar, inclusive, as grandes empresas. Eles vão colocar na ponta do lápis as prioridades pra eles. É um investimento muito alto, né? Em cima de um negócio que o cenário... A gente tá falando de shows, né? Ok, mas eu vou repetir. As pessoas vão ter dinheiro pra ir nos shows. Elas vão ter emprego pra ter dinheiro pra ir nos shows. Essa é que é a grande questão. Me parece um negócio... Como vocês citaram, é impossível prever. O Santos já não ter dinheiro é fato consumado. Independentemente da crise do coronavírus ou não. Eu só não sei se o parceiro vai ter. Ele acha que vai ter condição de investir. Vamos imaginar aqui no começo do ano que vem. Ou antes do Pérez deixar de ser presidente e assinar um contrato. Quanto tempo isso vai levar? O próprio Arthur diz. Não é um negócio pra daqui a pouco. Porque você tem que depois fazer toda uma burocracia. Se realmente a W Torre quiser mudar em alguma coisa o projeto. Que hoje é de 20.500 lugares. Precisa ver como é que isso ia ser feito. Ia ter que entrar a parte da prefeitura. Ou seja, a gente tá falando aqui de um negócio que é muito bom no papel. Mas que, sinceramente, a gente não tem a menor condição. Acho que nem os dirigentes do Santos têm condição. Eles até podem assinar lá protocolos e tal. Mas se você conseguir falar com alguém da W Torre hoje, se eu conseguir, eu perguntaria. Vem cá, hoje você tem 230 milhões pra investir na reforma do estádio do Santos a partir de janeiro? Eu duvido que eles tenham. E outro ponto, né? Que a gente compara muito com o Allianz Parque, né? Com o Palmeiras, né? Que o Palmeiras tinha uma média de público de 18 mil pessoas que passou pra 35 mil pessoas. E a gente não sabe se o Santos... O Santos tem torcida. Mas a gente não sabe porque a Vila Belmiro vive vazia. O Santos joga pra 5, 6, 7 mil pessoas frequentemente. Será que o Santos vai conseguir subir sua média de 10 pra 20 mil pessoas? Que vai aumentar a capacidade pra 20 mil e 500, que nem o Alex falou. Será que o Santos vai subir a sua média de público pra ter um crescimento de faturamento com o estádio? É, e a gente tem muitas comparações de... Esses dias mesmo mandaram pra mim, meio que querendo tirar sarro, comparações de média de público, né? Mas é uma comparação um pouco injusta, porque o Santos tem um estádio com capacidade pra 11 mil pessoas. Como que você vai comparar isso? O Santos joga a maior parte dos jogos na Vila Belmiro. Como que você vai comparar isso? Na verdade, a capacidade da Vila Belmiro hoje é de 16 mil e alguma coisa, né? É que tem aquele maldito... A maldita história das cadeiras. E se os caras não comprarem, você fica aí... Hoje, às vezes, o estádio tá lotado e aquela parte tá meio lotada. E tem lá 14 mil pessoas no estádio, né? Esse é um problema. Imagina, Alex e amigos. O Santos investe nessa reforma da Vila Belmiro, 20 mil e 500, né? E o Santos, por causa da cadeira, só vem de 15 mil. Então, numa final, por exemplo, o Santos vem de 15 mil. Só vem de 15 mil porque o resto não vai no estádio. Então, não vai ser um negócio que vai valer a pena pro Santos, se o Santos não resolver os problemas da cativa. Mas aí também... Mas aí a gente tem que pensar que a Vila não é pra final, né? Se eventualmente você tiver pontos corridos, como aconteceu no jogo contra o Flamengo, tudo bem. Mas num torneio de decisão, uma Copa, por exemplo, a Libertadores, joga no Pacaembu. Meu medo é que o Pacaembu tá projetado, o novo Pacaembu, pra 26 mil. Ou outra alternativa, não sei. Aí você joga a final, no estádio onde você possa receber mais gente. Agora, só voltando nessa questão aí que vocês colocaram. Ah, mas será que vai ter público? É muito fácil o dirigente ir lá construir um estádio e falar, enche o estádio. Você tem que ter uma política, você tem que entender a realidade econômica da Baixada Santista, que é diferente da de São Paulo. O custo de vida aqui é muito elevado, em comparação com as cidades do interior de São Paulo, por exemplo. Ao mesmo tempo em que o custo de vida em Santos é elevado, os valores que são pagos aqui pro trabalhador são muito inferiores ao que você tem aí em outras regiões do Estado. Então não se leva em consideração. Colocar um jogo qualquer na Vila Belmiro com ingresso de 80, 60, 80 reais é um despropósito. Então não adianta nada, mas vai ser feito um investimento e depois tem que recuperar o investimento. Tudo bem, mas você tem que pensar nessas condições. Você tem que pensar, por exemplo, que o cara que mora na Praia Grande, ele não tem um transporte que vai levá-lo na porta da Vila Belmiro como você tem um metrô em São Paulo que anda muito mais. Isso não é pensado. Nunca foi conversado pra ter uma linha que fizesse do litoral sul até Santos pra levar o cara diretamente pro jogo. Isso nunca foi pensado. Então é muito fácil construir um estádio, porque no caso do Palmeiras, a média do antigo Parque Antártico era bem menor do que a do Allianz Parque. Ou seja, quando se foi dado conforto pro torcedor e foi criado, por exemplo, um programa de associação que dá a esse torcedor uma série de vantagens, aí o estádio começou a lotar. Mas se você não pensar, não fizer um estudo de público, de impacto econômico das pessoas que podem ir ao estádio, esquece. Não adianta só erguer lá um estádio pra 20.500 pessoas e achar que pode colocar a 100 reais todo jogo, em horários horrorosos, entendeu? Em dias e horários horrorosos com o Santos jogar, né? E não pensar em mobilidade urbana, pensar numa série de circunstâncias que possam favorecer a vida do torcedor. Pra quem leva criança, por exemplo, pagar uma inteira pra uma criança, esse tipo de coisa não faz o menor sentido. Se você não tiver esse estudo, não vai adiantar, porque o estádio não vai dar certo. É, eu fico muito com expertise. Realmente, o negócio não dá, porque como o Alex Pern disse, é tudo muito incipiente, né? Tudo pode mudar, daqui a pouco o Pérez não ganha a eleição, por exemplo, e tudo muda. Então, ainda tem a questão política do Santos, né? Que é sempre uma pedra no sapato. Mas eu conto muito com a expertise da WTorre, nessa questão do estudo de plano de negócio, de estudar o melhor modelo, porque muitas vezes a gente sabe que o Santos peca em alguns aspectos aí de gestão, né? Então, tendo a WTorre ali junto, pode ser que saia um modelo interessante. E eu também acho que, tenho quase certeza que, tendo um conforto maior, uma outra condição, isso casado com um plano de sócios melhor, bem melhor do existente atualmente, que sou sócio, mas realmente é um plano, assim, que deixa muito a desejar, na minha opinião, isso pode fazer o Santos ganhar, né? Ter um ganho financeiro importante também, porque o Parque Antártica, a mudança foi impressionante, né? O estádio do Palmeiras é totalmente diferente hoje do que já foi, né? É, a mudança foi bem visível, né? Aliás, eu me lembro de ter ido em shows, no antigo palestra, né? E o pessoal que vai hoje em dia, eu não tive a oportunidade de ir no Allianz Parque, mas dizem que a diferença, assim, é gritante. E eu sou a favor também de todo estádio ter um setor popular. Eu acho que a gente tem que ser democrático. Não adianta você fazer um estádio gourmetizado, porque até o corintiano reclama, né? Que a torcida lá da Arena de Itaquera é uma torcida muito mais fria do que era a torcida do Pacaembu. Então, eu, por exemplo, acho que aquela arquibancada atrás do gol de fundo, aquilo tinha que ser preço popular. Mas preço popular mesmo, entendeu? Dez, vinte reais, alguma coisa assim, para o cara que realmente tem dificuldade, que gosta do futebol, que não pode pagar nenhum pay-per-view por mês, mas que ele pode ir uma vez ou outra no estádio. Acho que você tinha que ter um setor popular ali para o torcedor. Já na Vila agora, do jeito que está, né? Imagina quando tiver aí ela reformada. E aí, depois, você vai subindo esses valores aos poucos, né? Vai cativando essa torcida para ir sempre ao estádio. E aí você vai, aos pouquinhos, aumentando esse valor. Não precisa ser um negócio assim, tão radical no começo. Eu acho que é tudo uma questão de entender a realidade do torcedor. O dirigente que anda de Mercedes, né? Que ganha salários astronômicos aí, ele não pode achar que a realidade dele é igual a do cara que pega um carro em São Paulo, no interior, para vir aqui ver o jogo. Ou mesmo de algumas regiões da Baixada Santista para assistir um jogo. É muito complicado, né? É uma missão muito difícil para o torcedor. É claro que em outras torcidas tem lá suas dificuldades, mas o nosso caso precisa ser bem estudado, bem trabalhado, para que esse projeto de reformulação da Vila Belmiro nasça com um potencial de sucesso. Exatamente. Porque não adianta nada a gente modernizar a Vila Belmiro e não ter um plano, como a gente está falando mesmo. ser um negócio que achar que vai brotar porque tem um estádio novo. Vai ser novidade, assim, nos primeiros meses, nos primeiros anos. Mas e depois? Como que a gente vai continuar fazendo com que venha público, com que aquele estádio se torne rentável, entendeu? Normalmente, com um bom time, a gente resolve isso. É sério? Se tiver um bom time, resolve. É meio caminho andado, né? Eu também sou favorável em tese à reforma da Vila, né? Mas tem que ter um plano, tem que estudar o torcedor, né? Porque falam que a torcida do Santos não vai, eu também falo, às vezes, que não vai. Mas tem que estudar porque o torcedor não vai, porque o torcedor prefere ir numa praia. Vocês já pararam para pensar proporcionalmente quem vai mais no estádio, se é a torcida do Santos ou do São Paulo? Olha, a pergunta é boa, hein? A pergunta é boa. Olha o tamanho do Morumbi. Quantas vezes dá 50 mil pessoas no Morumbi? Que eu tenha me recordado nas últimas vezes quando colocam em ingresso popular. É ou não é? Libertadores. Pois é, só que a pecha, o rótulo é sempre em cima da torcida do Santos, né? E nunca em cima da torcida do São Paulo. Porque você tem um estádio com 50 mil pessoas que dá 5 mil, 10 mil, né? É uma coisa. Agora, se tem um estádio que cabe em 16 e que dá 7, 8, faz a conta. Qual é o engajamento do torcedor? Exatamente. Ou quando joga no Pacaembu põe 38 mil. É uma questão um pouco lógica, né? Mas, quando é para falar do Santos, as pessoas preferem dizer esse tipo de coisa. Agora, quando é para falar do São Paulo, aí vem aquela história, ah, os São Paulinos gostam de ir na boa, só, né? Já ouviram isso, né? Então, é só uma questão da gente comparar, né? Sim, Alex. E no último Brasileirão, o Santos teve a quinta maior taxa de ocupação no estádio. A Vila Belmiro teve 10, 11 mil de público e cabe 16, né? Então, o Santos teve a quinta maior taxa de ocupação na Vila Belmiro. Você falou do Palmeiras, o Palmeiras, no último ano, não ganhou nada, o Flamengo que ganhou tudo, né? O Palmeiras, esse ano, caiu a média de público do Palmeiras. E o Palmeiras também perdeu sócios, porque o ingresso, para ver o jogo do Palmeiras, é muito alto. Você falou de preço de ingresso, preço de ingresso do Palmeiras, quase o dobro do jogo do Santos. Então, esse negócio do preço do ingresso é um negócio muito importante para ser trabalhado, porque ingresso caro, principalmente na Baixada Santista, vai ser um fracasso. Tem que ter um ingresso popular. Entra naquilo que o Alex falou, de conhecer a torcida, conhecer a realidade socioeconômica da região, do torcedor. Tem que ter um estudo, porque os ingressos praticados pelo Santos recentemente estão caros. Há muita reclamação de ingresso caro. Então, você está vendo que a própria torcida do Palmeiras já diminuiu a média de público no Allianz Parque. Então, daí, você tem que conhecer a realidade. Não adianta. A torcida do Palmeiras, desde que o Allianz Parque foi inaugurado, esses preços mais, até certo ponto, abusivos, a gente pode dizer assim, eles têm sido praticados. É uma coisa que não pode acontecer pela realidade socioeconômica que se tem na Baixada Santista e dos próprios torcedores do Santos, que têm maior tempo de deslocamento, têm muitas vezes que descer a serra, pagar pedágio. E não imaginem um cenário melhor, não, porque, assim, quando o futebol voltar, quando o futebol voltar, eu só não sei quando, se vai ser... Não, esqueçam junho, viu? Esqueçam junho. Pode esquecer junho. Aliás, eu acho que pode esquecer até julho. Com boa vontade, agosto. Com boa vontade, agosto, para acabar, porque já estão dizendo que vai acabar, os campeonatos estaduais vão ser encerrados. Então, o campeão paulista vai sair em agosto. E aí, o campeão brasileiro, não sei o que vai acontecer. Libertadores nem falem. Então, assim, quando voltar, eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu estou na linha de frente, na rua, todo dia na cobertura do que está acontecendo. Eu já conheço várias pessoas que perderam emprego aqui na Baixada Santista. Várias. São pessoas que, como tantas outras, que não vão ter dinheiro para ir no estádio de futebol, que dirá pagar 60, 80 reais no ingresso para futebol. Então, assim, mais do que nunca, quando a vida começar a voltar à normalidade, começar a voltar, porque a normalidade vai demorar muito, repito, para o futebol voltar alguns meses. Para a vida voltar à normalidade, talvez uns dois, três anos. Então, vai ter que entender o torcedor. Vai querer gente no estádio? Ou vai querer colocar ingresso a 60, 80 reais? Aí você vai ter menos público. Vai ter que entender a nova realidade, não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Eu não digo nada, viu? Até só mudando de assunto, que a gente fala de usar os meninos da vila, vai ter que usar, sabe? Porque vai chegar num ponto em que não vai dar para pagar, ao que tudo indica, salário de 500, 600 mil. Eu estou prevendo que a gente tem alguns times aí que vão ter que apelar para a molecada, quase que totalmente o time. Porque vai ter que vender, vai ter que desfazer contrato. Jogadores como Cueva, Brem, Luiz, esquece, não vai ter como pagar mais salários exorbitantes para jogadores assim. Eu gostaria de estar enganado, juro para vocês, gostaria mesmo de estar enganado. Mas pelo que a gente vê no dia a dia, e aí houve e capta dos especialistas, tanto da parte da saúde, quanto da parte da economia, a gente vai assistir, como foi dito aí no começo, é bom para os mais jovens, né? Acho que podia passar até uns jogos de 95, passar uns jogos de 92, que tinha o Paulinho, o McLaren, o Gucco e o Almir no Santos. Pode passar uns jogos do tempo do Sócrates, passar uns jogos do tempo do Sérgio e o Chulapa, a final da Copa Kirim lá no Japão, o Santos e o Uruguai, o Rodolfo Rodrigues jogando contra o país dele. É bom mostrar esse tipo de jogo. Vai ter o ineditismo, né? Para alguns. Porque eu acho que vai demorar para a gente ver o Soteu do Marinho em campo de novo, viu? Palpitância com o Alex Alô, eu não duvido nada de forçar uma volta com o portão fechado. Lá para a Júnior... Não vai acontecer. Não vai acontecer portões fechados. Porque você põe em risco a vida dos jogadores. Você põe em risco a vida dos árbitros, você põe em risco a vida da imprensa, você põe em risco a vida do cara que vai dirigir o ônibus, você vai colocar em risco a vida de todo mundo do clube, porque se os jogadores estão treinando, você tem que ter toda a parte administrativa do clube funcionando, departamento médico. Não vai ter jogo com o portão fechado. Os jogadores não vão aceitar, a gente vai ter uma greve, muito provavelmente. Então, assim, não tem portões fechados. Ah, mas o jogador vai jogar demais, cara. Eu acho a chance disso acontecer praticamente zero. Porque eu repito, você tem toda uma cadeia logística em torno do jogador. E a gente não chegou na pior parte ainda. Desculpa se eu estou sendo um pouco pessimista. A nossa curva ainda não está achatando dos casos aqui no Brasil. Ela vai piorar agora em abril e maio. Então, não vai ter jogo sem torcida. Não vai ter jogo, simplesmente. Vamos preparar o nosso espírito para ver futebol praticamente no fim do ano. Com fé em Deus, a gente vai ver jogo de futebol no fim do ano. Isso, apesar de tudo que o presidente da República tem dito, de que não é preciso ter pânico, de que é tudo uma histeria. Mas a situação é séria. Eu concordo, eu acho que não precisa ter pânico mesmo. Não precisa ter pânico nem histeria. Porque, assim, as pessoas apavoradas, elas não tomam decisões corretas. Mas você tem que ter precaução, né? Você, por exemplo, se você tem um filho com um problema de saúde, você vai mandá-lo para a escola, por exemplo, quem tem criança que tem problema crônico, você vai mandar, você vai se arriscar. Nem todo mundo é atleta, né? Enfim, imagina para quantos profissionais que atuam no esporte. Por exemplo, jornalistas que têm problemas de saúde, que têm hipertensão. Quantos milhões de brasileiros têm hipertensão? O cara é grupo de risco. Ele vai se arriscar numa história dessa? Enfim, é que alguns falam porque estão sentindo que o discurso está se desmontando. Mas eu acho que sem pânico realmente, sem desespero, mas se não houver precaução e não houver controle como está acontecendo no mundo inteiro, a vida e o sangue dos inocentes vai ficar na mão de alguns. Na minha que não vai ser. Ninguém está pregando o pânico, né? Mas enfim, isso é um outro debate. Um outro ponto que eu acho legal para a gente aproveitar o nosso convidado do dia é essa discussão que sempre aparece, né? Vila, Pacaembu, a gente sabe que o Santos, o Alex, mais do que todos nós aqui, acompanham muito, o Santos já foi campeão em vários lugares, né? Maracanã, São José do Rio Preto, Pacaembu, e acho que antes essa discussão, Alex, não era tão aflorada, né? Entre Vila, Pacaembu, o pessoal que gostava muito mais, que prefere que o Santos jogue quase sempre em Santos, o pessoal que prefere que jogue quase sempre em São Paulo. A política, né? A política que acirrou isso, né? Os grupos políticos, o grupo político de Santos, o grupo político de São Paulo, eles que inflaram a torcida, né? É uma lavagem cerebral que é feita, né? Essa coisa da polarização, né? No futebol também tem isso. Então foi feita uma lavagem cerebral, fulano de tal que não é daqui que é forasteiro, fulano de tal que é daqui é provinciano, né? O provinciano contra o forasteiro, né? Foram os rótulos criados para alimentar essa guerra, né? Infelizmente. É uma polarização que a gente vê muito em vários espectros da vida e chegou até o Santos, né? Pois é, e assim como você falou, o Santos eu vi jogar tantas vezes, eu via na Vila, mas vi jogar tantas vezes no Potembur, no Morumbi, né? No próprio interior, acho que até é um descaso com a torcida do Santos no interior, você não programar dois jogos do Santos como mandante, pelo dois, eu estou falando só dois por ano como mandante, um do Campeonato Paulista e um do Campeonato Brasileiro do interior, para fazer um agrado para o torcedor do interior, sabe? Aí, quando vai como visitante, tem que pagar um preço altíssimo, né? Que os clubes do interior colocam, enfim. Eu acho que podia ser feito um revezamento, se pensar em alguma coisa do tipo, lá na frente, lá no futuro, né? Eu sei que tem os compromissos comerciais das cadeiras, por exemplo, do estádio, coisa e tal, mas acho que dois jogos por ano não é a fazer mal a ninguém. Inclusive, em 2004, o Santos teve aquela punição, né? Por conta da Vila Belmiro e tudo, jogou, se não me engano, 11 partidas fora da Vila e se sagrou campeão em São José do Preto, né? Com aquele jogo. É, jogou em Mordimirim, jogou em Presidente Prudente, enfim, vários lugares. Uma campanha incrível como a torcida abraçou o Santos no interior, né? Como isso é pouco explorado hoje, a gente não vê o Santos praticamente no interior, só se revezando ali Pacaembu, Vila Belmiro e o Alex e os outros amigos também, acho que vocês concordam que o Santos pode também ter um olho no retrofit e outro olho de repente em uma outra praça em São Paulo. O que vocês pensam sobre isso? Ah, deve, né? Jogar em São Paulo, o Santos tem que jogar, porque tem uma torcida muito grande. Exato. Não existe, é uma mentira que falam que jogar na Vila é garantia de vitória, não é garantia nenhuma. Os jogadores preferem jogar na Vila por causa que é melhor pra eles, né? Eles ficam perto de casa pra ir embora do jogo, mas tem que jogar em São Paulo. Tava, acho que, sempre vendo, rever, né? Eu não era nascido, né? Ver Santos e Fluminense na classe 1 final do Brasileirão. E foi no Paquembu o jogo de volta, a torcida compareceu, a torcida empurrou, a torcida ganhou o jogo, a torcida do Santos ganhou o jogo contra o Fluminense e o Santos foi pra final. Então não tem essa de que Vila Belmiro vai ganhar o jogo. O que ganha são os jogadores e a torcida comparecer. Então tem que manter esses jogos em São Paulo, procurar outras praças, norte do Paraná, interior de São Paulo, como o Alex falou, que é uma bobagem falar que o Santos só pode jogar na Vila Belmiro. E o Santos é um dos poucos clubes do Brasil que tem representação mínima em todos os estados. Salvo não me engano, são cinco clubes do Brasil que tem pelo menos um pouco de torcida em cada um dos estados do Brasil. Então, o Santos tem o templo do futebol, que é o templo do berço do Rei Pelé, o berço do maior time da história, que é a Vila Belmiro, mas não pode também melhorar as outras praças. O Santos deveria aproveitar melhor essa popularidade que ele tem, mas acaba não sabendo. Acaba sendo mal gerido, mal administrado e acaba respingando também nessa questão de onde vai jogar. Sempre essa velha discussão entre Vila, Pacaembu, onde que vai, interior de São Paulo. Concordo, teria que ter jogos no interior, teria que ter jogos no São Paulo. O Santos não é só da Vila Belmiro. Eu ainda acho que o Santos se sente mais à vontade e acho o Santos mais forte na Vila. Acho que a Vila faz a diferença. mas ao mesmo tempo eu entendo que pelas próprias questões financeiras, questão de paixão do torcedor, o Santos deveria sim olhar para outros lugares. Eu, por exemplo, para sair daqui de Jundiaí quando eu vou para a Vila, tem toda uma trajetória. São três horas no trânsito, tudo aquilo. E o Pacaembu fica muito mais prático. Então, para a torcida do interior, o Pacaembu, por exemplo, é uma pedida excelente. A gente vê em muitos jogos ali no Pacaembu que você pergunta para mim, ah, sou de Sorocaba, o outro, ah, sou de Itu, sou de... Então, para o interior de São Paulo também a capital é uma excelente praça. Apesar de que ver jogo na Vila Belmiro é uma delícia também. É, a questão é você ter um planejamento, porque a polícia, por exemplo, reclama se o Santos quiser jogar no Pacaembu. Você tem que ter tudo uma adequação ao calendário do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras, por isso que eu acho que talvez uma alternativa interessante fosse jogar também no interior. Mas, enfim, quando a Vila estiver reformada, eu acredito que a gente não pode imaginar que daqui a 50 anos o Santos vai continuar jogando no mesmo estádio do mesmo jeito. Alguma coisa tem que acontecer, ou você vai reconstruir a Vila, porque o retrofit é isso, basicamente, você mantém só uma arquibancada das que existem hoje, e as outras três partes vão ser demolidas e reconstruídas, é quase que um novo estádio. Mesmo o Pacaembu que vai sofrer alterações, enfim, essa realidade vai mudar. E o Santos, o que para muitos é um problema, eu acho que é mais uma das condições que mostra a diferença do Santos em relação aos outros clubes. O Santos é um time que tem uma raiz e tem um ditado que outro dia me disseram, eu vou aqui me esquecer o autor dessa frase, desse pensamento, que diz o seguinte, as grandes árvores, elas têm uma raiz muito forte e elas crescem para cima e os seus galhos vão se expandindo para muito longe. Então, o Santos é uma grande árvore com uma raiz fortíssima. A raiz dos Santos é Santos e é a Vila Belmiro. Mas o tamanho desta árvore e esses galhos que se expandiram vão, sobem à serra, vão a São Paulo e a outros lugares. Então, é uma condição diferente. O Santos não pode deixar de aproveitar isso. O Santos é um time que tem mais torcida na sua cidade vizinha, vamos colocar assim, São Paulo, do que na sua própria cidade que é Santos. Até por uma questão lógica de tamanho de população. Então, assim, é uma condição diferente. Se o Santos tiver a Vila Interditária porque tacaram um aviãozinho de papel no gramado. Beleza, o Santos jogou no Pacaembu, a mesma coisa, isso acontecer vice-versa. Não estou aqui estimulando nada, obviamente, de errado. Mas, se tiver que jogar no interior, o exemplo de 2004 é perfeito. Enfim, para tirar o Santos de um lugar onde ele se sinta em casa, precisa de muita coisa. E vamos lembrar que nos anos 60 a casa do Santos foi o Maracanã. O Santos jogou no Rio de Janeiro para ser campeão do mundo. Claro que eram outros tempos, hoje é muito diferente, muito difícil que acontecesse alguma coisa do gênero. Mas, eu não te digo nada que se o Santos tivesse aquele time de 2011, por exemplo, 2002, jogando uma final de Libertadores, muita gente iria ao Maracanã para ver o Santos jogar. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas, eu acho que isso, meus caros, é um sonho que nós estamos vivendo agora em meio ao caos e que a gente tem que ter esperança e alimentá-lo para que a gente possa voltar a ver acontecer o Santos numa grande final, com um grande time, com uma grande gestão, seja na Vila, no Pacaembu. A final da Libertadores desse ano é no Maracanã, mas desse ano, não sei mais se vai ser esse ano, se vai ser no ano que vem, como é que vai ficar, mas a questão é que seria possível, imagina, um Santos e Boca no Maracanã na final da Libertadores, é que com esse time de hoje é difícil, mas eu não duvido nada que a gente já tem um grande apoio lá de novo, mas vamos ver, vamos aguardar o que vai acontecer. Amanhã tem tanta coisa pela frente para a gente encarar e nos próximos dias, que a gente vai saber em breve como é que vai ficar a continuidade da vida do Santos e do nosso futebol. E o Santos é o time que mais inaugurou estádios, o Alex, acho que pode confirmar isso, no mundo inteiro, né Alex? Agora de cabeça eu não me lembro, mas eu acho que é isso aí sim. Sem contar o fato de que o Santos é citado no hino do Olimpiakos, é o maior time da Grécia, por exemplo, os caras citam o Santos no hino deles, são tantos e tantos santos pelo mundo do México, o Santos Laguna e tantos outros que tem aí. É uma homenagem, né? Então, enfim, a gente sabe a grandeza do Santos, é que alguns tentam diminuir porque não se conformam com o fato de ter um time desse tamanho numa cidade como a nossa aqui, que é tão pequena em comparação às capitais, isso incomoda muito, né? Só que a gente precisa se entender, nós aqui temos que nos entender, nos unir, porque, como já foi dito, se ficar com essas picuinhas, cinco chapas em eleição, é um negócio sem pena e cabeça, né? O tal do dividir para conquistar não funciona aqui, não, tinha que ter muito mais entendimento, porque o Santos dividido, ele fica fraco, né? A gente tem visto isso nos últimos anos. O próprio retrato disso é a chapa, a presidência atual, o presidente rachado com o vice, tudo o que aconteceu nos últimos anos aí, a gente percebe como a política atrapalha o clube muitas vezes, né? É, infelizmente. Ah, vamos ver, né? Vamos esperar que em dezembro tenhamos aí uma situação melhor em todos os sentidos, inclusive no Santos. É isso, gente. Algo a acrescentar aí? Longo, Matheus? Ah, só o agradecimento de sempre, agradecer ao Alex, por ter aceitado o nosso convite, pedir para as pessoas, se possível, continuem em casa, fiquem em casa, o isolamento social ainda é o melhor remédio para a gente combater essa pandemia e agradecer também pela audiência, pelos nossos ouvintes, porque mesmo com o futebol parado, nós pretendemos continuar levando muito conteúdo do Santos por essas semanas aí. É, agradecer ao Alex, que aceitou o nosso convite, sabe tudo de Santos, como eu falei, e aquela recomendação básica, fique em casa, se você pode, como o Alex não pode, porque tem gente que tem o seu trabalho, mas quem pode ficar em casa, lavar bem as mãos, se cuidar, não dar bola para que ignorantes estão falando aí, porque é uma doença grave que vem se alastrando o mundo inteiro. diga, Alex, se puder mandar um último recado para os nossos ouvintes. É, eu queria agradecer, rapaziada, por vocês terem lembrado de mim nesse momento para conversar, porque está muito difícil para a gente trabalhar esses dias, sabe? Quando a gente fala do Santos, a gente meio que desliga um pouco da realidade, quando a gente vê o jogo e quando a gente fala do Santos, a gente desliga um pouco da realidade e a realidade está muito difícil. Eu ando em Santos o dia inteiro e parece outra cidade, é um negócio impressionante aqui o que está acontecendo, mas é o que é preciso, né? É o que é preciso, porque hoje a gente já teve, por exemplo, seis casos confirmados de mortos aqui em Santos já por conta da gripe, que não é uma gripe, na verdade, é uma pneumonia, o Covid-19 é uma pneumonia, não é uma gripe. E a gente torce, aqui tem fé para que tudo se, que as coisas melhorem, que surja logo um tratamento, surja uma vacina, para que a gente volte ao normal, né? A nossa vida. Aliás, eu acho até que a gente não deve voltar ao normal, porque o nosso normal ultimamente, enquanto seres humanos, não estava muito legal, não. Eu acho que é a hora da gente entender tudo o que está acontecendo e tentar, quando voltar, ser um pouco melhor em todos os sentidos, como seres humanos, como profissionais, como amantes do esporte, da cultura, da arte, enfim, vamos em frente, queria agradecer demais aí vocês pelo espaço, eu confesso que às vezes é complicado para eu poder participar, mas sempre que eu recebo convite, eu dou um jeito de ajudar a divulgar as coisas do Santos, quanto mais canais falando do Santos, é melhor. E é isso aí, eu agradeço demais a participação aqui no podcast e reforço as palavras de vocês, quem puder fique em casa, fica tranquilo, saia só para fazer o necessário, tomando todos os cuidados, numa farmácia, num supermercado, e vamos desenvolver aí a nossa criatividade até para a economia não parar, e torcer para que tudo acabe logo e que a gente volte a melhores para a nossa vida cotidiana. obrigado, rapaziada, um abraço, parabéns pela iniciativa de vocês, estou sempre à disposição, obrigado. A gente agradece também, Alex, muito obrigado também ao longo, ao Matheus, sempre com a gente, e o meu recado também é esse, que todo mundo se cuide, faça a sua parte, realmente, a prevenção, o melhor remédio nesse momento, como o Alex disse, não há ainda um medicamento descoberto totalmente eficaz e comprovadamente eficaz contra a Covid-19, o melhor remédio é o isolamento social mesmo, quem pode, claro, se cuidar, ficar o máximo possível em casa, muita higiene, lavar sempre as mãos para cuidar de quem a gente ama. Alex, muito obrigado novamente por ter enriquecido o nosso debate, foi uma oportunidade muito bacana para a gente, também de aprendizado, de discutir o Santos Futebol Clube, com quem ama o Santos, como a gente sabe que você ama e quer sempre o bem do nosso clube, e espero que a gente tire as lições necessárias desse momento complicado, que Deus nos ajude também, que a gente possa sair bem dessa. Um grande abraço a todos, e até a próxima!